Você está escutando só o capixaba, é, no corredão, é, só lá sabendo, é É saco na tcheca, é porradeiro no céu Vai tomar no sua safada, leilão de piro de graça Vai tomar no sua safada, leilão de piro de graça É saco na tcheca, é porradeiro no céu Vai tomar no sua safada, leilão de piro de graça Vai tomar no sua safada, leilão de piro de graça Vai tomar no sua safada, leilão de piro de graça Vai tomar no sua safada, leilão de piro de graça Tá escutando o barulho, não é tiroteio É saco na tcheca, é porradeiro no céu É saco na tcheca, é porradeiro no céu Vai tomar no sua safada, leilão de piro de graça É saco na tcheca, é porradeiro no céu É saco na tcheca, é porradeiro no céu É saco na tcheca, é porradeiro no céu Vai tomar no sua safada, leilão de piro de graça Tá escutando o barulho, não é tiroteio É saco na tcheca, é porradeiro no céu Vai domando sua safada, é leilão de um piro de dança É saco na tcheca, é porradeiro no céu Vai domando sua safada, é leilão de um piro de dança Tá escutando o barulho, não é tiroteio É saco na tcheca, é porradeiro no céu É saco na tcheca, é porradeiro no céu Vai domando sua safada, é leilão de um piro de dança Ela gosta de bartender, essa cara fala numa sala Ela gosta de seguir prazer quando ela vai para fora Com cara casa velha cansanhada Vai domando sua safada, ele é casanhada Vai domando sua safada, é leilão de um piro de dança Vai domando sua safada, é leilão de um piro de dança Legenda por Sônia Ruberti